me apresentei, da importância da família. Porque o que que acontece? Pra mim, família é sinônimo de problema. Eu acho que toda família tem problema. Toda família tem milhares de questões que às vezes a gente nem percebe que tem. E acaba... E acaba respingando na gente, né? E aí a gente vem pra escola, pro lugar que a gente tá, com esses problemas, com essas questões. E é muito difícil você separar esses problemas da sua vida pessoal. Então eu percebo muito que eu sempre, como eu falei, sempre atendi criança e adolescente, que a maioria dos problemas da infância e da adolescência vem de dentro de casa. Os pais que brigam na frente dos filhos, pais separados que não se dão bem, irmãos que brigam, filhos que se sentem negligenciados pelos pais. E isso tudo pode não parecer, mas repercute na nossa vida profissional. Por quê? Primeiro porque muitas vezes a gente fica sem cabeça pra estudar. Segundo porque não tem ninguém cobrando. E ser cobrado é importante. Porque é sinal que a gente tá sendo olhado, que a gente tá sendo estimulado, que tem alguém que se preocupa com a gente. Eu sei que na idade de vocês ninguém gosta de cobrança, mas é importante. E também porque você não é reconhecido dentro da sua família, as pessoas não se importam e você vai achar que você também não tem importância. A gente já vive numa sociedade que é difícil a gente se importar uns com os outros, né? Aí tem aquela coisa, meu filho estuda também em escola pública, eu adoro a creche dele, ele é maravilhoso lá, sim. Mas a sociedade tem aquela tendência de falar ah, escola pública não serve pra nada, né? Não se aprende em escola pública, você não vai ter futuro em escola pública. E foi o que a Trana falou, isso depende muito de nós. Então, se a sociedade não respeita a gente, se a família também não respeita, por que vocês vão se respeitar? Eu acho que é mais ou menos isso que vocês pensam. Só que foi também o que a Trana falou, se você não se enxergar como uma pessoa capaz, ninguém vai enxergar. E aí você também não vai conseguir resolver as suas questões pessoais, porque você vai estar sempre com aqueles mesmos problemas familiares. Alguém aqui tem problema familiar? Quem tem? Levanta o dedo. Mas se ninguém falar, ninguém tiver coisa, não, não precisa falar o problema. Mas se tem, não precisa falar qual é o problema. Que coisa linda, ninguém tem problema, gente. Ninguém tem problema em casa? Gente, quem deram, eu tive vários. Eu tive vários. Meus pais se separaram, minha mãe ficou doente, meus pais não se falavam, brigavam na minha frente, enchiam meu saco, queriam porque queriam que eu tomasse as dores deles. Eu não...